Você me veja só escondido Num quarto escuro pra não correr risco Você é minha última e minha de bonito E eu sigo, eu sigo caindo Você prefere quantidade do que qualidade Eu não consigo decifrar seu coração O que cê faz, cê faz gostoso E deixa uma puta saudade E eu não sei te dizer não Queria acordar beijando a sua boca Falar de amor pro seu corpo nu Queria conseguir ficar com outras pessoas E não ser tão dependente de tu Queria acordar beijando a sua boca Falar de amor pro seu corpo nu Queria conseguir ficar com outras pessoas E não ser tão dependente de tu Porque tu não ama, tu não ama, tu não ama Tu só engana, só engana, só engana Tu não ama, tu não ama, tu não ama Tu só quer cama, só quer cama, só quer cama Você prefere quantidade do que qualidade Eu não consigo decifrar seu coração O que cê faz, cê faz gostoso E deixa uma puta saudade E eu não sei te dizer não Queria acordar beijando a sua boca Falar de amor pro seu corpo nu Queria conseguir ficar com outras pessoas E não ser tão dependente de tu Queria acordar beijando a sua boca Falar de amor pro seu corpo nu Queria acordar beijando a sua boca Falar da sua boca Falar de amor pro seu corpo nu Queria acordar beijando a sua boca Falar de amor pro seu corpo nu Abertura